E aí E aí E aí E aí E aí Sair mesmo para o remate E marca o Saltampton É uma jogada com a batuta de Armstrong e a bomba de Dennings Grande golo, grande golo de Hinks e grande jogada de Armstrong Este é Semedo O remate, ficado por vir, pontapé de penalti E é marcado, pontapé de penalti a favor do Alvarampton Avança Rouba Neves Atira e faz o seu quarto golo na temporada, o camisão 8 do Alvarampton a fazer um empate no St. Mary's Este há 45 minutos em que Saltampton Arrancada de Neto O remate e o lobo Marca o Alvarampton numa jogada genial de Pedro Neto, os lobos colatam-se na frente do marcador em cima dos sessenta e sessenta e sessenta e o final do Alvarampton Galagher com a deepa cross e o gol e o gol e o gol o gol do Alvarampton e o gol 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 o gol o gol tchau é o gol o gol tchau Bom, foi uma tentativa por Smitverga. Esse é o corner, e é o Pascal Strauch que chegou a ter o primeiro gol para o Leeds, então ele tem algo para tomar por essa noite. Bom, isso é um tremendo climb, não é? O que é isso? E aí, que está colocado absolutamente brilhante, além do desespero, o derrubo do Jairman Dominec, que parece um pouco nervoso, no wonder Zinedine Zidane, aplausos com mais força, Karim Benzema com um grande smile na face, Lucas, Lucas, Kroos, oh, que é um lindo futebol de Real Madrid, absolutamente maravilhoso, é um grande posicionamento, e o ballo vai de frente a frente e volta novamente. Ele já está jogando... ...e o lado para o latar, Martínez, penalti, pontos para o spot, Wesley Hurt com o desafio, yellow card, porque foi um honesto tento de jogar o ball, Mas o Fabri faz um grande callo em San Siro Bem, no primeiro ponto, ele parece que o Hurt tinha o bola Ele entrou no lado de Martínez, ele não entrou no back Oh, isso é meu ponto no primeiro ponto É uma ótima playa de Inter A combinação de Eriksson, Inter, Lukaku Para o lado para Martínez E eu acho que ele fica... Out of 12 Para um lucky 13 Puts Inter em frente Fortunato, certamente Mas um morto e o Lukaku E o golpe de San Siro Para o Inter Não há dúvida sobre o penalti, não há? Penalti Penalti Ricochete por Romelu Lukaku O gol é dado Provo Prozovic pass, played backwards The touch came off Lazzari And Lukaku with the finish Another controversial moment Lukaku's 300th career goal And he won't have scored It's Alberto and now Lazzari with him What a silly foul that is from Hakimi And a yellow card as well I think Prozovic is here Prozovic lies down behind the wall Milikovic, Savic! Big deflection and Lazio right back in it They will not go away Did it hit Escalante on the way through He's got a big smile on his face And this is why And Pirolo trying to deal with him And he can't And he rolls it for Lazzaro Martinez Inter on the counter Surge to the top of the Serie A table Lukaku and Lazzaro The perfect